Elas podem ser nossas melhores amigas, ajudam a evitar aquele põe e tira de óculos. Tô falando das lentes de contato que, apesar de ajudar muito no nosso dia a dia, precisam também de cuidados. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o médico oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem, doutor Wilson? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente falando com você desse assunto tão legal aí que são lentes de contato, né? Doutor, muita gente fala assim, ah, não quero usar óculos, quero usar lente de contato. Mas não é todo mundo que pode usar lente de contato? Qualquer pessoa pode usar? Isso, exatamente. Aí a primeira coisa mais importante da gente falar é que a lente de contato é um ato médico, ela deve ser adaptada exatamente pelo que você falou. Existem pessoas que têm algumas condições oculares específicas, alguns problemas de visão no próprio olho, que contraindicam o uso. E o uso desses casos podem até agravar ou causar problemas de visão. Em que casos é indicado usar lente de contato aí, dizendo que o paciente está tudo bem, né? Com o olho. Isso. As lentes de contato, algo interessante, que a maioria das pessoas conhece só com a função de correção de grau, mas ela tem várias funções, né? Elas servem pra corrigir o grau, elas servem esteticamente, às vezes, pra mudar a cor do olho, como é muito comum a gente ver no consultório. Serve também pra corrigir algum problema a lente de contato terapêutica, quando tem algum problema no olho. Então, tem várias condições que vão determinar o não uso de lentes específicas. Na verdade, a maioria das pessoas acabam podendo, sim, usar lente de contato. E elas são muito boas pra determinados assuntos, determinadas situações. Por exemplo, pra prática de esportes. Às vezes, facilita e modifica muito o rendimento de um atleta, de uma criança que devem estar querendo praticar também, apenas, né? E, assim, é mais comum a gente conhecer a gelatinosa, que é a molinha, né? E a outra, que é a mais durinha, a acrílica. É isso que é o nome? A gente dá o nome de rígida. Tem vários materiais que as compõem, né? Essas, você falou bem, são os dois principais tipos, as gelatinosas e as rígidas. Só que dentro das gelatinosas, por exemplo, a gente tem as lentes de contato diárias, mensais, anuais, que vão determinar a partir do tempo de descarte. E, às vezes, a pessoa tem algum problema no olho que não pode, por exemplo, usar uma mensal. Ela pode usar uma diária. Então, ela usa o dia inteiro e depois ela descarta. Já as rígidas, elas têm mais indicação em problemas que têm deformidade do olho. Por exemplo, um ceratocone. A pessoa que, às vezes, tem esse ceratocone, ela precisa de uma lente que não deforme o olho. Não se molde no formato que já é um formato com problema. E aí, a lente rígida seria para ser indicada. Também tem se usado lente de contato hoje, Helene, para prevenção de aumento de miopia. É algo relativamente novo. Mas a gente sabe que com o esforço que a gente tem hoje visual, a miopia tem aumentado muito. Existe uma área da oftalmologia chamada ortoceratologia, que faz, através do uso de lentes, a tentativa de prevenir o aumento do grau do óculos. Agora, para o pessoal que tem mais de 40, como eu, a lente de contato ajuda muito para enxergar de perto, né? Como nós, Helene. Então, é natural que a gente, depois dos 40, comece a sentir um pouco de dificuldade de perto, né? Aquela do braço curto que a gente acaba tendo essa dificuldade. E existem alternativas de lente de contato também. Existem alternativas de lentes multifocais, existe alternativa de monovisão, quando a gente coloca o olho dominante para enxergar bem de longe, e o outro olho para enxergar de perto. São alternativas muito válidas, que podem ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de usar o óculos, ou que simplesmente não querem usar o óculos em alguma determinada situação, seja por algum evento social, ou de repente até mesmo, porque não gostam do óculos, simplesmente assim. E, doutor, as lentes que mudam a cor do olho, qualquer pessoa pode usar? Como é que funciona? Eu sei que é muito importante que tenha indicação médica, né? Não pode sair comprando por aí, não. Exatamente. Como a gente comentou no começo, né, Helene? A lente, ela pode agravar algum problema que a pessoa tenha. Não é simplesmente colocar uma lente. A gente ainda vê, infelizmente, casos graves de pessoas que foram, compraram por conta. Ou pior ainda, pegaram a lente de uma outra pessoa, que já não sei quanto tempo que está aberta, com condições de higiene que não são adequadas. E aí vale uma orientação importante. Existem condições de armazenamento, de limpeza, de cuidados com a lente. Ela é uma órtex, ela está em contato direto com o nosso olho. E qualquer coisa que aconteça ali, uma bactéria, isso pode levar a consequências desastrosas. Até mesmo perfuração do olho, como a gente, às vezes, infelizmente, chega a pegar no consultório. Eu fiz uma reportagem uma vez de uma moça que ela tinha ficado cega de um dos olhos, porque tinha uma bactéria na lente que ela não cuidou direitinho, não limpou bem. E aí ela perdeu mesmo a visão e ficou irreversível de um dos olhos. Isso é um caso dramático. Infelizmente, a gente ainda vê, infelizmente, menos, mas quando eu recém me formei, a gente via mais as pessoas por conta, pegava, comprava, né? É dramático, Eliane, a gente ainda vê. É muito triste quando isso acontece, mas fica aí o alerta, né? Porque aquela pessoa que quer usar uma lente de contato, ela pode, sim, mas com orientação do médico, faça uma avaliação. Até porque, como a gente já comentou outras vezes, a nossa consulta oftalmológica, ela não é só para ver o grau. De repente, você descobre situações que podem prejudicar o teu olho para o resto da vida. Caso de glaucoma, o próprio ceratocone. Às vezes, você está usando uma lente e a visão não está legal, mas não é porque a lente está errada, não é porque você tem... É porque a lente está errada, você tem que adaptar uma lente que seja mais adequada para o teu olho, para o teu problema. É por isso que, normalmente, né, doutor, se faz testes antes de se comprar a lente do grau certinho, né? Assim, de comprar uma caixinha, por exemplo, que vem vários pares ou várias lentes, né? É, até o motivo que, às vezes, alguns pacientes ficam bravos com a gente, né? Que não existe uma receita de lente de contato. A lente de contato, ela tem que ser testada, ela tem que ser adaptada. Por quê? É quase como uma roupa, né? Ela pode apertar ali, espremer ali, e no olho isso pode levar a consequências. Então, tem que ver se colocar a lente no olho, ela girou ou não girou, ela está apertando, ela não está apertando. Então, tudo isso é só feito numa avaliação, numa consulta oftalmológica, feita para adaptar a lente especificamente para a pessoa que quer a lente. E é uma parte muito delicada, né, doutor Wilson? Porque, assim, às vezes se rasga um cantinho, se ela já está, né, já próxima ao final dela, rasga um cantinho, ou se às vezes ela entra meio torta ou se dobra, né? Eu estou falando porque eu uso lente. Aquilo irrita, a gente não consegue enxergar as coisas, aquilo atrapalha tudo, né? Parece que dá até uma sonolência, um cansaço extra, né? Nosso olho é muito importante mesmo. É verdade. Qualquer coisinha na lente parece um elefante, né, o pessoal quando está ali no olho machuca, né? E a gente tem condições de ver isso em uma avaliação, né? Se a lente está com condições certinhas. Às vezes junta uma sujeirinha minúscula na interface da lente. Você coloca, depois de um tempo começa o olho a irritar. Isso é suficiente para levar a algum problema grave também, né? E por isso que é importante a avaliação, né? Não só para determinar a lente correta, o grau correto, e para também cuidar da saúde dos olhos, que é o mais importante. Nós, médicos e oftalmologistas, cuidamos de pessoas e de olhos. Não é do grau. A gente não está interessado só em simplesmente trocar o óculos. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.